Olá, amigos da Boc News TV. Nós estamos iniciando mais uma edição do Jornal em Foque, que recebe hoje, com muito prazer, o médico infectologista e diretor do Hospital Guilherme Álvaro, Ricardo Aiden. Eu gostaria de começar essa entrevista falando exatamente sobre o problema, o gravíssimo problema, a ameaça e os riscos de novas epidemias do vírus chikungunya e também do vírus zika, que, a exemplo da dengue, são transmitidas também pelo mosquito Aedes aegypti. Nós temos problemas na nossa região, casos, inclusive, de microcefalia associados ao vírus zika em São Vicente, entre outras situações preocupantes. Em razão disso, o próprio entrevistado de hoje, Dr. Ricardo Aiden, já declarou em uma entrevista que é preciso montar quase que uma operação de guerra para enfrentar essa situação. Como isso se daria, Dr. Ricardo Aiden, tendo em vista, inclusive, a situação de crise econômica que o país atravessa, principalmente na área pública? Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Chico, Rosana. A gente fica sempre feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado. e aos espectadores também. Na verdade, essa operação de guerra se faz necessária. A gente tem acompanhado dioturnamente, eu faço parte de uma página de um grupo da Sociedade Brasileira de Infectologia, onde, inclusive, nesse fim de semana, passamos o tempo inteiro trocando informações e mensagens, em especial dos nossos colegas do Norte e Nordeste, onde o problema já começou há mais tempo, e em especial o pessoal de Pernambuco, que é onde surgiram o maior número de casos. E tive a oportunidade de olhar o que eu chamo, entre aspas, de circo dos horrores, aquele monte de foto que já foram postadas na internet de crianças que nasceram com microcefalia, até, nessa hora, até critico a ausência do uso de tarja ou de proteção, que são menores e ainda incapazes, deitados num berço de hospital, mas é uma situação dantesca. E para piorar a situação, algo que já tinha sido observado anteriormente, mas não anotado e cientificamente demonstrado, na Polinésia Francesa. Inclusive, tive vendo uns links sobre isso e tudo, mostrando que essa situação já é uma realidade no mundo inteiro, e que agora, você hoje de manhã, acordei, escutando a emissora de rádio, eles já falavam num crescente número de casos e tudo mais. Então, nós estamos aí com uma situação de fato. Eu até conheço o infectologista que publicou o primeiro caso de Zika no Brasil, tivemos a oportunidade de conversar recentemente, é um amigo, e não havia ainda essa conotação. Só que agora a coisa explodiu. Se já não bastasse, a dengue, que tem aumentado bastante do fim do ano passado para esse ano, e em especial agora, nesse ano, certamente para o ano que vem, e o chikungunya, que nessa hora aí passa a ser o primo menor até da coisa, embora também problemático. O chikungunya, inclusive, a tradução parece que é o homem que enverga, não é, doutor Ricardo? É. Parece que se a pessoa tiver esse vírus, é um processo muito doloroso, porque afeta as articulações, é isso? É verdade. Na verdade, é assim, o meu conhecimento por hora é teórico. A gente até acha que já atendeu pessoas com chikungunya aqui, mas o problema é assim, a maioria são pacientes de consultório, de operadoras de saúde que ainda não se obrigam a fazer, porque a Agência Nacional de Saúde não liberou o procedimento, e o exame é muito caro, como eu falo para os pacientes, às vezes mais caro que a própria consulta médica. Não diga. E aí você fica com a suspeita, não fica com a confirmação. Os casos que as pessoas tinham condição de fazer o exame, fizeram exame em laboratórios de São Paulo, ainda eram alguns poucos que faziam, não se confirmaram. Os outros colegas com quem eu tenho contato aqui da Baixada também não tiveram nenhum caso confirmado por conta desse viés. Mas certamente, alguns quadros que a gente tem visto se enquadram dentro dessa possibilidade, que é essa coisa do homem que se enverga, na verdade, para dar conta da forte dor, etc. Isso corroborado pelas informações técnico-científicas e pelos colegas de outros estados que já atenderam aí centenas de pacientes. Os nossos colegas lá de Feira de Santana, de Salvador, Feira de Santana até pouco tempo já tinham 4, acho que 3.500 ou 4.000 casos anotados e confirmados. Então é um horror. E em alguns casos a doença se cronifica e a pessoa passa a ter como se fosse um reumático sério, entendeu? Algumas vezes, por um tempo, é incomodado. Eu mesmo, quando tive dengue a segunda vez, foi uma dengue séria. Fiquei 4, 5 meses, se não fora de combate, assim como a gente fala popularmente, meia boca. Me faltava energia, doía a articulação. É um negócio bravo. Só vírus diferentes, mas com propostas semelhantes, digamos. Então, Ricardo, veja bem. A questão me parece que é muito mais de educação, de conscientização e também de comunicação, ou seja, informação para as pessoas, para que as pessoas realmente participem, cuidem da sua casa, da vizinhança, da quadra onde vivem. Ou seja, é uma ação coletiva e o papel do Poder Público é indispensável nessa operação de guerra. Como fazer com que as pessoas se conscientizem disso? A primeira coisa é isso que você está fazendo. Na verdade, é assim, é falar das coisas. As mídias são fundamentais. Mas, obviamente, que tem outro lado, é a vontade política. A vontade política é soberana. Eu tive a oportunidade de exercitar isso nos anos que tive à frente da AIDS, no governo do Beto, e por ter amizade pessoal e tudo mais, a vontade política era 100% atendida e a gente pode fazer muitas coisas que eu tenho certeza que em outras condições não seriam feitas. E mais ainda, fundamental, nessa questão toda, a tendência da gente como médico é assim, falar muito do doente, do diagnóstico, etc. Mas eu também aprendi lá atrás, quando coordenei o programa de AIDS, que muito mais interessante é não ter a doença, é você prevenir. E para prevenir, é preciso, então, vontade política, as mídias todas voltadas para esse tipo de coisa e, na medida do possível, a conscientização. Porque todas as vezes que se faz mutirão e todos esses governos têm feito e a situação veio melhorando ao longo dos anos, no combate, pelo menos aqui no município de Santos, é uma vergonha o que a gente vê noticiado na sequência dos mutirões. Seis toneladas de lixo retirados de um mutirão de um bairro da Zona Noroeste, quatro toneladas de lixo, eu lembro desse número mágico, de um bairro top, em Baré, em Santos. Quer dizer, do quintal das casas e dos prédios, toneladas de lixo, quatro toneladas, entendeu? Quer dizer, então é um negócio assim que você vê, se numa cidade como Santos, com uma população mais qualificada, aposentados, que têm uma formação, que vêm para cá, etc., né? Tem até tempo de poder cuidar disso. Isso. É realmente inadmissível. Agora, Ricardo, veja bem, nós estamos vivendo um período, uma temperatura, eu imagino propícia a uma explosão de casos. Calor, chuva, enfim, uma situação, a tendência de que tenhamos uma situação crítica no ano que vem. É. A gente brinca que o mosquitinho da DEM, quando ele nasce, ele pede para o papai do céu para vir morar aqui na Baixada Santista, né? E ou lugares da Mata Atlântica semelhante que tem ao longo da costa do Brasil. E, de fato, essa conjunção de fatores que favorece o desenvolvimento do inseto e, consequentemente, toda a cadeia de transmissão é muito propícia nessa região. Mas ainda se tem que redobrar esforços, se tem que cobrar do poder público. É a operação de guerra que o senhor se refere. É a operação de guerra. Porque, senão, não tem jeito. Agora, a prioridade, ela tem que ser determinada pelo governo federal. E houve um recrudescimento da doença em função de uma queda, em especial de prevenção em todos os sentidos. Hoje é o dia mundial de combate à AIDS. E um exemplo ótimo que a gente poderia falar é da velha AIDS já, né? Que poderia ter uma situação melhor no país inteiro e, em especial, também aqui na nossa região sudeste. E os números continuam alarmantes por uma queda geral na questão das ações de prevenção que devem, pelos pactos do SUS, serem financiadas e coordenadas em especial pelo governo federal que repassa aos estados, que repassa aos municípios. E na questão da dengue, a responsabilidade é total do município. Pela, também, divisão de tarefas do SUS, cabe ao município coordenar essas ações. É lógico que o Estado fomenta, organiza, propõe, cutuca e tudo mais, como tem sido feito no estado de São Paulo. Porém, a responsabilidade final é do município. Agora, o governo federal já está priorizando, principalmente em razão dos casos, já há mais de mil casos de microcefalia, lamentavelmente, está priorizando o combate ao Zika vírus. E, nesse sentido, é fundamental que também sejam destinados recursos. Mas vivemos uma crise econômica seríssima. Houve agora, recentemente, inclusive, um corte no orçamento da ordem de 10 bilhões de reais, embora o governo diga que na saúde ninguém mexeu, ninguém tirou dinheiro. Mas o fato é que vivemos essa crise e teremos dificuldade de alocar recursos para tanto. Aliás, só uma rápida observação, esse contingenciamento de verbas, ele é doloroso e tudo mais. A gente tem tido oportunidade, um exemplo disso, o governador do estado de São Paulo, ele se adiantou nessa questão do contingenciamento, que, no caso do governo federal, já vem tarde. Aqui no governo estadual, embora seja duro, é necessário. O governante precisa dar esse tipo de exemplo de austeridade. Embora, com relação a esse contingenciamento do governo federal, ele não representa um décimo do que seria primariamente necessário, segundo os expertos que eu tenho ouvido na imprensa. E, obviamente, que não se atinja a prioridade, que é a saúde. Talvez, em segundo lugar, segurança, depois educação, a essa altura. Mas é fundamental que se faça o contingenciamento. Agora, com respeito à questão da saúde, é uma questão de mobilização. Tem um ministro da saúde aí, novo, espero que ele tenha energia, que tenha foco para criar essa grande mobilização aí contra o Zika e microcefalia. É mais mobilização, conscientização, orientação, doutor Ricardo, do que recursos, propriamente? Não. É uma soma de tudo e precisa recursos também. É aí onde o bicho pega, porque esse desvio de recursos, e não propriamente, quando eu falo desvio, pressupondo qualquer bandalheira, não. Houve uma dispersão, uma perda de foco. Para nós, que fizemos prevenção durante muitos anos e tudo mais, só como exemplo, a AIDS, a gente tem percebido uma dispersão de recursos. e essa coisa precisa ser mais bem discutida pelos nossos representantes eleitos e pelas sociedades, ouvindo também as sociedades de classe, Associação Médica Brasileira, entendeu? Porque, se não, às vezes você queima recursos com coisas que não são tão importantes e tem aí um mundo de doenças negligenciadas, como malária, continua morrendo um monte de gente por malária, tem vergonha. Nós estamos no meio de uma mega epidemia de sífilis e o insumo principal, que não sei por que razões, talvez técnico-econômicas, pararam de ser produzida pelos laboratórios, deveria ter sido encampado imediatamente pelo governo federal. Então está faltando penicilina G-benzatina para tratar sífilis. E em especial para gestantes grávidas e com, gestantes ou grávidas com a criança ali sob risco do assífilis. Falando em gestantes, Dr. Ricardo, o que o senhor recomenda, o que elas devem fazer? A mulher aqui da nossa região, enfim, que está grávida diante desse risco de microcefalia, como é que ela deve se proteger? A gente, esse impacto maior é no primeiro trimestre. Aí sugestões de toda a ordem a gente tem ouvido e são de difícil aplicação prática. Chegar e falar para o empregador, deixa ela em casa. O mosquito está provado que a maior parte da transmissão ela é domiciliar ou peridomiciliar. Então, assim, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, aquela máxima popular. O que se pode fazer é o uso correto de certos protetores, repelentes, melhor falando, que devem ser usados cotidianamente e reposto a cada X horas conforme o manual de instrução. E esse tipo, não há risco para o bebê, não há risco para a própria gestante? O risco, ele é muito relativo. O maior risco é dela contrair uma doença dessa no primeiro trimestre. Passado o primeiro trimestre, o risco da gestante contrair uma doença, ele continua. Mas o risco da má formação induzida pelo vírus inexistente a partir do terceiro para o quarto mês, que é a fase de formação do embrião, que é onde o vírus atinge severamente esse embrião em formação. Então, o uso de repelentes é uma alternativa. O uso de repelentes é a grande alternativa. Pois é. São situações incríveis que no Brasil de hoje, nesta altura, em 2015, tenhamos problemas dessa ordem. Continuemos a ter problemas dessa ordem. Antes disso, a questão da prevenção aos criadores do mosquito que se não tem mosquito não tem transmissão. Evidentemente. Doutor Ricardo, o senhor também é um especialista, o senhor já disse, todos nós sabemos, quer dizer, com relação à questão da AIDS. E, de fato, o número de casos tem crescido. O que está acontecendo? A juventude, por exemplo, em função de todos os tratamentos existentes e tudo mais, de certa forma, houve um relaxamento em relação a isso. a juventude hoje não se preocupa tanto com preservativo, não se preocupa... Enfim, o que está acontecendo a rigor? No cenário local aqui, a gente tinha uma média de 20 a 25 novos casos por mês e essa média passa dos 30 e pouco, segundo a nossa coordenadora em exercício. E, logicamente, que assim, por exemplo, aqui em Santos, um contingente grande que tinha de pacientes da terceira idade descontaminando, melhorou nessa faixa. contra a partida nos jovens, a partir dos 14 anos, quando começa a vida sexual, isso tem aumentado terrivelmente, em especial entre homens que fazem sexo com homens. E essa sensação de segurança e invulnerabilidade e ainda de despreocupação porque tem remédios eficazes, etc., hoje, se alguém se tratar diagnosticado cedo, não morre de HIV se tomar o remédio direitinho, só em circunstâncias muito específicas. Então, isso piorou essa situação. Para isso, tem umas estratégias que eu espero que sejam validadas e postas em prática rapidamente. Uma delas é a profilaxia pré-exposição ou PrEP. Aquela pessoa que sabidamente vai às baladas, que não toma lá tanto cuidado quanto deveria, ela toma um remédio antes do programa ou da balada onde ele certamente vai se arriscar ou ela e isto impediria dele contrair o HIV se fizesse relações de risco com alguém sabidamente infectado. Então, para essa população alvo, em especial, homens que fazem sexo com homens ou heterossexuais que transam desprotegidos, dando um exemplo não negativo, mas um exemplo que nem o pessoal fala assim, baile funk que por vezes a mulherada já vai até sem a roupa de baixo, às vezes fazem transam ao ar livre com o público e coisas que a gente ouve contar aí do arco da velha, para esse tipo de população que se expõe a esse tipo de risco seria extremamente interessante a aplicação e o governo está vendo isso. A gente faz parte de um grupo do ministério e isso está sendo discutido. Porque existe uma medicação pós. Também. Que seria entre aspas fazendo de conta a pílula do dia seguinte. Isso acontece, já tem. Que é a profilaxia pós-exposição. Agora a pré-exposição que é muito mais interessante e eficaz, a PrEP, ela está sendo discutida pelo ministério e deve ser implantada por camadas. Tem um medicamento que genericamente combina dois poderosos antivirais contra o vírus HIV, etenofovir e entricitabina. Esses dois remédios devem estar sendo disponibilizados pelo Ministério da Saúde do Brasil em breve com essa finalidade dentro dessa estratégia chamada PrEP, profilaxia, pré-exposição, antes da exposição. Isso seria um grande ganho, um grande avanço no meio de um mar de coisas importantes. Doutor Ricardo, para a gente encerrar, nós teríamos muito a conversar, mas o senhor sabe que somos limitados pelo tempo. Eu queria lhe colocar o seguinte, a Baixada Santista especificamente está preparada para enfrentar epidemias de chikungunya, de zika e evidentemente de dengue, que eu acho que essa condição ainda não acabou aqui na nossa região. Estamos preparados para isso? Não, efetivamente não. Existe, lógico, que alguns exemplos, tem municípios que trabalham de forma mais centrada e cotidiana e tiveram e colheram resultados melhores do ponto de vista de prevenção da transmissão da dengue, no caso, nos anos anteriores. A gente cita até como exemplo o próprio município de Santos que tem feito um trabalho muito centrado. Mas a questão do recurso deixa sempre esses esforços dos municípios assim, digamos, aquém das necessidades. Porque num cenário de crise com subfinanciamento da saúde a partir do SUS, você ainda querer ampliar certos tipos de ação, isso acaba na conta do município e houve já uma inversão. O governo federal vem retirando sua parcela de recursos, o governo estadual pondo do tesouro do estado e o município mais e mais até chegar a uma situação crítica que eu já não digo nem para esse tipo de coisa, mas para atendimento primário de politraumatizados e outras coisas num pronto-socorro do município, por exemplo, como São Vicente ou poderia ser Cubatão. Então a situação já é difícil com esse subfinanciamento. Os municípios não concordam no pescoço. Então alguma coisa precisa ser vista também nesse sentido porque sem dinheiro a gente não faz saúde. É verdade. E para isso é preciso conclamar o trabalho, a atuação das nossas lideranças políticas, do poder público de modo geral em todos os níveis e em todas as esferas porque saúde é absolutamente indispensável, é o maior patrimônio que todos nós possuímos. E assim estamos chegando ao final. Gostaria de agradecer muito a presença do médico infectologista, diretor do Hospital Guilherme Álvaro, doutor Ricardo Aydem aqui do Jornal em Foco. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite como sempre. Bem, este foi doutor Ricardo Aydem, diretor técnico do Hospital Guilherme Álvaro e também médico infectologista que participou do Jornal em Foco. Muito obrigado aos nossos internautas e até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto